Eu vou fazer um vídeo, mais um vídeo mostrando estampa de almofada em 5 segundos usando microfibra pilotizada. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro, 11h22. Então vamos lá. Para agilizar o processo eu intercalei tecido e arte. Arte e tecido. Fiz uma pilha. É o mais fácil de trabalhar dessa forma, na minha opinião. Prensa de remake, 210 graus, 5 segundos. 5 segundos. Joga a arte. Está estampado perfeito. Sem perda de material. Eu já fiz 1.600 almofadas com essa mesma estampa, chapada. A minha perda em estampa foi zero. Não tive nenhuma estampa falhada. Eu acho que tem a ver com a tinta também, com a impressão, com a temperatura. A minha tinta, a tinta que eu uso é da Metal Nox. O papel que eu uso é papel do fit normal, nesse caso. E eu defini esse processo fazendo testes. Eu não travo a prensa, eu não coloco uma compressão extremamente forte, uma compressão justa só. Como diz o João, que eu tenho 2 metros de altura, eu sou. Aperto muito forte, não é verdade. O João, que é o Hulk, que é o forte, sou uma pessoa normal. Então, a questão de definir o que resolve para você, o teu processo. está aí mais um vídeo. Boa sorte para vocês.